Neste debate, Marcelino Silva, Presidente do Conselho Distrital de Bragança do Ordem dos Médicos, defendeu que não há falta de médicos nos centros de saúde do distrito, mas referiu o que para si é um motivo de preocupação. O problema dos cuidados de saúde primários é a idade avançada dos quadros médicos. 60% dos quadros têm mais de 60 anos. Enquanto que nos hospitais o problema é muito pior, porque de facto aí há dificuldades sérias na captação de especialistas de algumas especialidades, em que os concursos ficam sempre desertos e isso gera problemas a nível de cuidados da população. Portanto, no campo geral, a minha opinião é de que pode haver problemas pontuais, mas na relação a cuidados dos primários e os cuidados dos hospitais, os cuidados dos hospitais estão piores. No futuro poderá haver um problema mais sério com, digamos, a aposentação da maior parte dos quadros de um momento para o outro. Com a redução do horário de trabalho para as 35 horas, o problema da falta de enfermeiros fica ainda mais claro, como referiu João Carvalho, Presidente da Secção Norte da Ordem dos Enfermeiros. Podemos dizer que temos muitos enfermeiros ou enfermeiros em quantidade suficiente, mas depois alguns estão de baixa, outros estão de licença prolongada, outros têm horários flexíveis, faltam especialistas e, portanto, queremos de uma forma muito, muito concertada perceber quantos faltam e onde falta. Temos pessoas que trabalham 40 horas e depois passam a trabalhar 35, pelo menos 5 horas por semana têm que ser entregues a outro enfermeiro. Não tem sido. Há alguns expedientes neste país, nomeadamente os bancos de horas que são ilegais, mas nós sabemos que existem, devem-se milhares de horas aos enfermeiros e, portanto, também é uma das coisas que nós queremos saber. Quantas horas é que na ULS Nordeste estão em débito para os enfermeiros? Temos que contratar, não há outra possibilidade, porque senão sempre os mesmos a fazer mais é impossível, alguma coisa vai falhar. A cobertura de médicos de família na região é elevada e até superior à média nacional, como o referiu Ponciano Oliveira, membro do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, e falou ainda no pagamento extraordinário de mil euros, bem como na formação de médicos localmente. Na região norte nós temos uma cobertura de médicos de família na ordem dos 98%, na área do norte-este transmutano dos 98,5%. Essa é, por exemplo, uma das grandes apostas que nós temos feito, formar médicos localmente, de modo a que eles encontrem na região as saídas profissionais que desejam, quer para a sua realização profissional, quer para a sua comodidade e opção pessoal. Neste evento, que contou com a presença de 30 profissionais de saúde, foram debatidos as preocupações e necessidades da saúde no Distrito de Bragança.